Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas Suas pisaduras fomos sarados. Para mim, estes dois versículos são os mais belos de toda a Escritura Sagrada. Pois eles refletem a obra que Cristo veio a este mundo para fazer ao seu favor e em meu favor. Receber em seu corpo santo as nossas iniquidades. Como nós poderíamos virar as costas para tão grande sacrifício? Sacrifício este que toca os nossos sentimentos. Pois antes, os nossos sentimentos tocaram o nosso Salvador. O meu nome é Silverino Kiel. Sou o fundador do IAGEM. Eu creio que muitos têm acompanhado os nossos impactos. Temos feito especialmente com O Grande Conflito e O Caminho a Cristo. Mas nós decidimos fazer um impacto agora com um livro muito, muito especial. O livro Tocado por Nossos Sentimentos. Do pastor Jean Zürcher. Feito pela editora Publicações de 88. Por que decidimos usar este livro em um impacto? Porque os livros que temos utilizado para os impactos, geralmente são livros para evangelismo, para dar a pessoas não adventistas. Existe uma importante situação, que é também disponibilizarmos materiais para o nosso povo. Mensagem de Escolhidas, volume 1, página 244, diz A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e por meio de Cristo a Deus. Isto deve constituir o nosso estudo. Quando abordamos este assunto, bem faremos em levar a sério as palavras dirigidas por Cristo a Moisés. junto a Sarçardente. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Devemos aproximar-nos deste estudo com a humildade de um discípulo de coração contrito. E o estudo da encarnação de Cristo é um campo frutífero que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca das verdades ocultas. A publicação 88 decidiu investir pesado e fez um livro de excelente qualidade que não faz feio em nada comparado ao relevante conteúdo desse material. Breve nós vamos estar lançando um vídeo falando sobre a história do pastor que escreveu este livro e também a história do Otocados por Nossos Sentimentos. Por hoje, eu só gostaria de dizer o seguinte, como nós limos ali no Mensagem de Escolhidos, volume 1, é muito importante estudarmos o tema da natureza humana de Cristo. Hoje existe uma controvérsia teológica muito grande. Ah, Jesus tomou uma natureza pré, uma natureza pós, uma natureza sim, uma natureza assado. Bom, eu acredito que já é hora de nós buscarmos as coisas por nós mesmos. Hoje existe um interesse muito grande das pessoas em buscar os vídeos, ver o que diz o pastor tal, o que diz o irmão tal, o que diz o estudioso tal. Mas poucos têm recorrido às escrituras, ao espírito de profecia, para identificar o que é a verdade. Então, aqui o pastor Jean foi muito bem sucedido. Várias pessoas importantes do nosso meio, por exemplo, o Dennis Preview, um pastor bastante importante, reconhece a valiosidade que é este livro, Otocados por Nossos Sentimentos. Então, o nosso objetivo é o seguinte, é fazer um impacto com este livro. E aí cada um vai tirar a sua dúvida sobre quem é de fato Jesus. E aí cada um vai tirar a sua dúvida quanto a que condição de natureza assumiu Jesus. Alguém pode dizer, mas isso não é importante. Bom, Ellen White diz que é um campo frutífero estudar a natureza humana de Jesus. Então, eu creio que seja fundamental conhecermos bem tudo concernente ao nosso Salvador. Junte com o pessoal da igreja, da sua igreja, porque este é um livro sumamente adventista, e veja com as pessoas da sua igreja para se adquirir uma caixa. Porque se você adquirir uma caixa, vai sair pelo valor de 720 reais. A caixa vem com 20 unidades, e se você adquirir uma caixa, vai sair pelo custo de 36 reais cada unidade. Então, se você adquirir uma caixa fechada, 36 reais a unidade, um total de 720, porque a caixa vem 20 unidades. Mas se você quer receber menos que uma caixa, aí o valor vai para 75 reais a unidade, já com o frete incluso. Então, aqui está o contato do Walter, faça um contato conosco, combine com a sua igreja, reúna o pessoal, porque seria muito melhor adquirirem uma caixa, porque já adquirindo uma caixa, o preço vai ser bem mais em conta. Nesses momentos finais em que estamos vivendo, é muito importante conhecermos bem o nosso Salvador, pois é Ele que vai vir nos resgatar. Então, faça contato conosco, e se una a nós nesse impacto, o impacto tocado por nossos sentimentos. e se uma a nós. Obrigado.